Você já se perguntou por que você volta para esse trabalho, sendo que você pode correr o risco de não voltar para a sua família? Mesmo agora? Depois de tanto tempo? É o meu trabalho. A gente tem que garantir que o preso continue preso, não morto. O Felipe Pratos vai receber um preso especial esta noite. O que é que ele fez? Um terrorista. Terrorista? Brasil? É, estrangeiro. E nada pode acontecer com ele nas nossas mãos. Deus é, ele faz picadinho de você. Imagina, acontece uma coisa com você. Eu já não tenho mãe. Ele mexe em rebelião, briga. Vai acontecer nada. Você não pode pra meter isso, pai. Pra mim, o que você terrorista fez aí é uma fita muito séria. O Hitler ou o Milárdica, isso aqui você não ia passar o cara? Essa porra vai estourar. Nossa luta não é contra carne nem sangue. É contra os príncipes das trevas desse século. O amigo aqui desce pra fazer o cadastro, enquanto o pessoal faz a revista. o que está acontecendo aí? É chiro. Eu não vou morrer como um animal. Eu não vou morrer como um animal.